Joel C.D. 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 O vaqueiro abençoado por Deus Joel Cedês Isso é pra Silva Silva O vaqueiro abençoado por Deus Ô moleque sonhador de prego na sandália De família pobre humildade na cara Não virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou perrengue num barraco só Furaco no telhado que o tempo abre A chuva pingando um pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembro aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito Sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco Deus pegava na minha mão Lembro aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito Sem Deus é nada Desistir nunca foi a ação Pois quando me sentia fraco Deus pegava na minha mão Sou vencedor e nada foi em vão O moleque sonhador de prego na sandália E de família pobre um dado na cara E virou flanelinha pra ajudar em casa Com o povo que ganhava Só quem passou perreque no barraco sabe Buraco no telhado que o tempo abre A chuva pica num pouquinho de café Mas também regava minha fé Às vezes o arroz sem o feijão O descanso era pouco, dormia no chão Não tô reclamando, eu tenho a gratidão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito Sem Deus é nada Desistir nunca foi a opção Pois quando me sentia fraco Deus pegava na minha mão Lembra aquilo que mamãe falava Um pouco com Deus é muito, muito Sem Deus é nada Desistir nunca foi a opção Pois quando me sentia fraco Deus pegava na minha mão Sou vencedor em nada Sou vencedor em nada Sou irmão Joel Cedês Isso é pra ser o senhor Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um No rolê Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro por você Eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no seu abraço Não quero mais ser solteiro por você Eu largo essa vida de pilantra Isso é Francisco Silva Um vaqueiro abençoado por Deus Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo daqueles que tiram qualquer um Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama E prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, bota o anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama E prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Isso é francês do Silva, o Vakir abençoado por Deus E agapei o estúdio, travando o filão e Joel Cidez O céu transiu do Silva, o Vakir abençoado por Deus Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormida Quando eu tirava o seu sutiã, você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo, você falava Continua segurando no cria do muro Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desloqueia aí, me desloqueia aí Chora a guitarra, isso é francinho do Silva Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormir Quando eu tirava o seu sutiã, você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo, você falava Continua segurando no criado mudo Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desloqueia aí Me desloqueia aí Isso é Francisco do Silva O Vakira abençoado por Deus E FP Produções Isso é Francisco do Silva O Vakira abençoado por Deus Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é protetada na rabo de seu cabelo Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é protetada na rabo de seu cabelo E puxando em teclas Ela sabe que eu sou da roça maturco Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Camão da vaqueirada novinha da capital Agora com o vaqueiro tá passando mal Sabe que eu sou da roça maturco Mas ela gosta da pegada diferente Viciou na galopada Camão da vaqueirada novinha da capital Agora com o vaqueiro tá passando mal Senta pro vaqueiro Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é protetada na rabo de seu cabelo Ela sabe que eu sou da roça maturco Aqui a pegada é protetada na rabo de seu cabelo Senta pro vaqueiro Aqui a pegada é protetada na rabo de seu cabelo Isso é Brasil, do Silva O vaqueiro tá passando mal Aqui a pegada é protetada na rabo de seu cabelo Aqui a pegada é protetada na rabo de seu cabelo Hoje é nóis que tá nessa bagaça E quando fecha com os parceiros é sinal de cachorras O galo de pato tremendo a lata Vizinho em desespero não tô ligando A pegada é protetada na rabo de seu cabelo A pegada é protetada na rabo de seu cabelo Depois da meia-noite não vi tudo sem roupa E tudo embriagado Putaria na piscina Deleguei o celular Oi que a mulher me liga Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo Doutorado especialista no amor Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo Doutorado especialista no amor Alô, Breno Alves Hoje é nóis que tá nessa bagaça E quando fecha com os parceiros é sinal de cachorras O galo de pato tremendo a lata Vizinho em desespero não tô ligando pra nada A dona já é coxa Giram lindo e ficam loucas Depois da meia-noite não vi tudo sem roupa Tudo embriagado Putaria na piscina Deleguei o celular Oi que a mulher me liga Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo Doutorado especialista no amor Amante da putaria onde tem farra Pode me chamar que eu vou Fascinado e desmantelo Doutorado especialista no amor E puxa e dói em teclas Isso é Brasil no Silva O vaqueiro abençoado por Deus É pra votar no paredão Isso é Brasil no Silva O vaqueiro abençoado por Deus Mais um fim de semana se aproxima E a metade chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaqueada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto Bora aproveitar Que hoje promete A missão não vai falhar Porque eu tô solteiro Não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição Eu vou pegar você também Vambora é voar Vambora é voar Vambora é voar Vambora é voar Isso é Brasil no Silva O vaqueiro abençoado por Deus Xandar em teclas Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaqueada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto Bora aproveitar Que hoje promete A missão não vai falhar Porque eu tô solteiro Não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição Eu vou pegar você também Vambora é voar 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 Eu rezo pra você achar o amor da sua liada Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem pode te passar feliz Aquilo foi a pessoa que você sempre quis Eu te amo Eu te amo mas eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Vambora é voar Leve pra viajar Lá pra cor e esse onde você sonhou no mar E passamos contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vai saber do que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Não vai saber do que isso tudo ia ser bem melhor comigo Se você é Francisco Silva, o vaque tá abençoado por Deus Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo Não, estando perto do saber Embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra cor e esse onde você sonhou no mar Que passamos contigo no banco de trás do carro E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Não vai saber do que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Não vai saber do que isso tudo ia ser bem melhor comigo O Jandone pega H.P. Júlio Eu terminei faz pouco tempo Que tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento Não faz gojoso pra não criar sentimento Mas cuida com quem vai postar Com quem vai sair O que cê vai beber Não tô sentindo nada Mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar Em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de ficante Tô bebendo com ciúmes de ficante Prometo não aposta tudo em quem me trata Como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de ficante Tô bebendo com ciúmes de ficante Eu terminei faz pouco tempo Que tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento Não faz gojoso pra não criar sentimento Mas cuidado com quem vai postar Com quem vai sair O que cê vai beber Não tô sentindo nada Mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar Em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de ficante Tô bebendo com ciúmes de ficante Prometo não aposta tudo em quem me trata Como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de ficante Tô bebendo com ciúmes de ficante Prometo não emocionar Prometo não emocionar Em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de ficante Tô bebendo com ciúmes de ficante Prometo não aposta tudo em quem me trata Como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de ficante Tô bebendo 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 com ciúmes de ficante Que a vida continua Mesmo que alguém não continue na sua vida A gente mente mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que é que você não quis ficar Por que é que você não quis tentar Por que é que você desistiu Por que é que preferiu vazar Por que você não quer voltar Por que você preferiu ser ex Virei colecionador desses porquês Seu vaqueiro Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus A gente mente mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que é que você não quis ficar Por que você não quis tentar Por que é que você desistiu Por que é que preferiu vazar Por que você não quer voltar Por que se preferiu ser ex Virei colecionador desses porquês Por que é que você não quis ficar Por que é que você não quis tentar Por que é que você desistiu Por que é que você desistiu Por que você preferiu vazar Por que você não quer voltar Por que se preferiu ser ex Virei colecionador desses porquês 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 Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi um erro e aí eu desviei Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde assumir Meu medo de se perder Os meus argumentos começam perdidos Ai quem diz que eu vou em mim E puxa, Dani Tecla Se eu mando o que eu penso, a gente não volta E aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde assumir Meu medo de se perder Os meus argumentos começam perdidos Ai quem diz que eu vou em mim Não sei o que ela fez com mim Isso é Francisco Silva Um vaqueiro abençoado por Deus Vejo só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E bebo a sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, estria e com brasa E olha como eu tô O mundo angelo Beijado na boca, na cama Outra pessoa que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Armado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Falou minha galera de Jardim E galera de Cedro, Pernambuco Oh, que canção Oh, que canção Beba a sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, estria e com brasa E olha como eu tô E olha como eu tô O mundo ao giro Beijado na boca, na cama Com outra pessoa que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amado, dobrado E não é você Nunca mais vai ser Beijado na boca, na cama Com outra pessoa que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amado, dobrado E não é você Nunca mais vai ser É só sucesso pra galera Ei, baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá E na festa não tem bar Ei, baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá E na festa não tem bar É sucesso em todo o Brasil E vai bater o pancadão A mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer E o povo todo vai beber E queremos mandar um amor especial aí A essa moçada do sedução do forró Reginaldo guitarrista E Kleber tecladista Reginaldo guitarrista Vem! Não fique aí parado Se sentindo do ar Você só quer brincar Mas comigo, ah, ah Em vez de ser só só pra conquistar meu coração Você só quer brincar Mas comigo, não Tudo que eu quero é um amor verdadeiro E o meu coração não é de quem chega primeiro E nem adianta me dizendo que é meu fã Que agora eu já saquei Você só tá afim de, ah Mas comigo, ah, ah Você só tá afim de, ah, ah Mas comigo, ah, ah E esse é o Grigos do forró Fazendo sucesso pra essa moçada curtir E se balançar! Alô meu patrão, eu tô no ex Alô, Sussão Vamos nessa! Pode pôr, gente! Quando chego na casa da minha namorada Me dá sono Sono Muitos sono Mas quando chega a hora e passo naquele portão Aí vem O sinal da primeira ligação Cadê tu? Cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher Tenta logo a ligação Tô chegando Vou pra ir Tenho que dar um jeito Vou dizer que vou dormir Tô no carro Já cheguei Vou ligar Meu amor em primeiro lugar Não dá mais pra viver sem o seu amor, baby Sem o seu amor, sem o seu calor Formação, capô de busca A qualidade faz a diferença É sucesso pra galera! Tanta solidão De sufoca e machuca o meu coração Não consigo mais Essa dor me sufoca Dói demais pro meu peito Sei não vou resistir A falta que me faz Seu amor Sei que vai voltar pra mim Eu sei Oh meu amor Vem pra mim Daniela Vem pra mim Dani, Dani Meu bem Meu bem Meu bem Só quero te amar Vem, Dani Dani, Dani Meu bem Meu bem Meu bem Vem, meu amor Essa é especialmente a galera da equipe Furiosa Alô, Jandu Bora, Daniel Pedra Arroja Forrozão, capô de fusca Qualidade faz a diferença Galera do Olho e d'água Bora, meu patroa Arrolando Doce comigo Você é meu bem Que eu te falei Seu tempo é esse Vou te ensinar a perceber Que o seu amor Ele é só meu Ter você é bom demais Quero você só para mim O seu amor me faz Viajar pro céu E o tempo é que me faz Só pensar no que eu sofri Mas entrego Te quero, amor Peixe-meigo É você Peixe-meigo É você Baby, eu te quero como nunca Nem ninguém Quero você Peixe-meigo É você Peixe-meigo É você Se eu fizer eu te venero Meu amor Amo você Acabou de fusca, hein? Te te viras pra todo o Brasil Telefone pra contato Oito, um, trinta e cinco Vinte e nove, meia, quatro Tô assim comigo Você é meu nego Eu te falo É, capô de fusca, hein? Arrocha! É o patrão Josimar com a gente Bora, dona caçamba Moral demais É, capô de fusca, hein? Te te viras pra todo o Brasil Pode contratar que nós estamos preparados, hein? Pode contar o lío É, vinte e quatro horas pra atender todo mundo, viu, macho? O outro, dó Eu sou apaixonado por você Por você É amor demais e não tem jeito Não dá pra esconder O amor que sinto por você Vem, amor, vem me amar Vem, amor, vem me amar Quero seu amor só pra mim Quero te fazer feliz Quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim Quero seu amor só pra mim Quero te fazer feliz Quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim Bora, videl Meu patrão Everald das Flores Moral demais Estou apaixonado por você Por você É amor demais e não tem jeito Não dá pra esconder O amor que sinto por você Segure, segure, balança É forrozão agidos ao vivo Deito com peito, pé com pé, coxa com coxa Encontro a cabecinha Puxo no ombro dela Enrosca tudo Enrosca até sair fogo Desse maneirão gostoso Me afogo, tô nela, nela Tomo conhaque, chimarrão, cerveja e vinho Misturo isso com pinga Faço aquele coquetel Porque sou macho Muito macho Sou zoeira Não cai em qualquer besteira Pra não perder o chapéu Porque sou macho Muito macho 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 Bebo mel e labutacho Não ando de macho Porque sou macho Muito macho 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 Bandeirou Jogo Laço Eu sou laçado De mulher Segura, meu cumpai É forrozão agidos ao vivo Peito com peito Pé com pé Coxa com coxa Encosto a cabecinha O sino no ombro dela Enrosca tudo Enrosca até sair fogo Desse maneirão gostoso Eu me afogo, tô nela, nela Tomo conhaque, chimarrão, cerveja e vinho Misturo isso com pinga Faço aquele coquetel Porque sou macho Muito macho Sou zoeira Não cai nem qualquer besteira Pra não perder o chapéu Porque sou macho Muito macho Macho Bebo mel e labutacho Não ando de macho Porque sou macho Muito macho Macho Bandeirou Jogo Laço Eu sou laçador De mulher Porque sou macho Muito macho 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 Bebo